Aplausos 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 Obrigado. 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 Nós precisamos ter uma equipe de carabéu, porque não funcionava. Eu gostei de fazer um grande tempo para fazer uma coisa de 20 minutos, um pouco mais de uma coisa que eu falo. Eu acho que é um pouco mais, eu não quero. Eu acho que é o primeiro tempo. Eu me lembro que o primeiro ano foi um grande desafio. Foi um grande desafio. E segundo, as mais duas, os paghão. Nós já não fizemos isso. Devemos que não muda a queda hoje. É uma... Você também vai dar uma equipe de uma equipe de equipezo. Nós não fizemos essa equipe de equipe de doenças. Mas, pelo menos, se realmente pássamos com medo de ter um prazo italiano. Não tenho esquecido disso. Mas... Nós devemos ter de�inius de ter um prazo. Obrigado. 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 Você sabe que era um algo que não tinha esquecido? Ah... Esses são um análise. A partir de eu que puderam ser um objeto de uma divisão. A partir de um tipo de equipe de uma equipe de um tipo, o que foi criado? E, você viu? A partir de um tipo de equipe. É um tipo de equipe de um tipo de equipe, Não, não se escuta. Por que não me lembro? Pensei que é que é meu amigo. Obrigado, senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos indo para uma equipe que tem um tipo de sotos para nós. Hoje eu não me cria para um bom dia. Eu fiquei com uma equipe que eu fiquei com uma equipe que eu fiz. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, e muito difícil. Os problemas, eu não entendo, que o marroma o marromás. E porque não tem a possibilidade agora, através das caixas brasileiras e da micrófona, porque não temos a possibilidade, muitas vezes, para o mundo, devemos, aos filhos do povo do Panacolico, e do Arbitnino, aqui e aqui, em Tolo-Galani, e da a 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